Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfume Terapia. O vídeo de hoje é uma resenha de um super lançamento, que é o Marina de Bourbon Symbol for a Lady. Ele é lançamento agora de 2021. É um perfume super delicado, bem nessa linha princesa mesmo. Então, se tu gosta de ouvir sobre perfumaria, gosta de ouvir sobre lançamentos, gosta de ouvir sobre também resenhas, gosta desse bate-papo perfumístico, te convido a te inscrever aqui no canal, deixar aquele like, comentar, compartilhar com quem também ama perfumes, que é super importante para o nosso canal crescer. Ativa o sininho também, que sempre que sair vídeo novo, tu vai receber notificação e aí tu vai poder estar acompanhando os nossos vídeos. Me acompanhem pelo Instagram também, Perfume Terapia Lívia. Por lá a gente vai conversando, eu gravo stories para vocês também, então me acompanhem por lá também. Eu estava meio sumidinha do canal, não fiz os atos da semana, eu sempre faço, vocês sabem. Mas é que realmente os meus pequenos estavam meio doentinhos, então estava meio que um caos instalado. Então não teve como eu gravar também, mas eu sempre faço para vocês. Só realmente quando dá uma zica muito grande, que aí eu não consigo. Mas eu tento nunca falhar, mas dessa vez eu não consegui realmente gravar. Então vamos falar desse lindinho. Ele é um eau de parfum e ele chegou agora em 2021 aqui no Brasil. Ele é lançamento, ele tem um líquido rosinha, olha só, bem princesa mesmo. Um rosinha bem clarinho, com a tampa que lembra uma coroa realmente. O meu de 30ml, o meu frasquinho, tá pessoal? Deixa eu botar a mão aqui atrás para focar mais para vocês. A cor do líquido, bem rosinha. E aqui a tampa dele, dourada, que parece uma coroa. Achei lindo, lindo. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. O meu de 30ml. Vem nessa caixinha aqui, lindinha também. E ele é classificado como eau de parfum, tá? Muito, muito gostoso. Agora eu vou contar para vocês as notas. Mas antes disso, deixa eu mostrar meu batom, que vocês adoram, né? Saber. E é da MAC, é lançamento da linha da Cruella. Eu não resisti a essa embalagem, achei super fofa. E a cor eu amei também. Ele é um nude com subtom mais quente. Então, não fica aquele toque assim, acinzentado de nude. Eu gosto bastante de tons assim. Ó, ele é um nude levemente rosado. E de vez em quando, dependendo da iluminação, ele puxa para um coral. Mas bem de levezinho assim, um rosado puxando para um coral. Lindo, né? E a cor é... A cor é Sweet and Vicious. Esse é o nome da cor, mas eu vou deixar para vocês passando ali, aqui embaixo. Muito lindo, eu amei esse batom. Vamos às notas do perfume, então. Deixa eu borrifar com vocês. E aí, enquanto ele vai evoluindo, a gente vai... Vai conversando. Eu já borrifei ele, já tenho usado ele. Mas vou borrifar mais para falar para vocês. Então, ele é um perfume que ele é um floral frutado de 2021. Notas de topo, toranja e marmelo. Coração, jacinto, íris e jasmin. Fundo, cedro, almíscar e âmbar. Então, essas são as notas que constam. Na saída, ele tem uma saídinha levemente alcoólica, tá? A gente percebe aquele toquezinho alcoólico. Mas ele logo some. Menos de um minutinho ali, 30 segundos, mais ou menos, aquilo já some. Já passa e a fragrância já começa a aparecer. Mas é bom a gente esperar dar uma secadinha, porque ele tem uma leve saídinha alcoólica. Então, a gente já sente essa toranja, já desde o início, esse toque cítrico. Que a toranja traz para a fragrância, desde o início. Então, um toquezinho bem cítrico na saída. O marmelo, nessa fragrância aqui, eu não sinto tão na saída. Eu vou sentindo conforme a fragrância vai, dando uma leve evoluída ali. Dá uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Eu já começo a sentir com mais evidência o marmelo, que traz um adocicado muito gostoso para a fragrância. Um frutado adocicado e levemente cítrico para a fragrância. Eu gosto muito dessa nota. E essa nota é presente num perfume muito famoso, que é um dos meus favoritos da vida. E que logo eu vou contar para vocês. Esse jacinto, a gente percebe também esse ladinho floral que traz. A íris também, ele é um perfume levemente atalcado, tá, pessoal? E esse atalcadinho já vem meio que desde a saída. E o jasmin, eu não sinto muito nessa fragrância aqui. Ele tem também essa fragrância, possui um leve toque verde. Tá? A gente percebe, sim, um toque esverdeadinho nele. Eu consigo sentir. Mas, pelas notas aqui, não justificaria esse toque verde. Então, eu não sei, talvez, se ele tenha algum toque, assim, quase como se fosse aquela parte verde da rosa. Quando tu macera, sabe? Eu sinto como se fosse aquela parte ali que traz esse toque esverdeadinho para ele. Então, a gente sente, sim, um toque bem verdinho nele. Então, no fundo, um cedro, a gente sente uma madeira, mas é uma madeira macia, uma madeira confortável. Não é um amadeirado masculino. É um amadeirado leve, que vem só para ajudar mesmo na fixação. O almiscar também, a gente sente de cara, que é um perfume super almiscarado. Um perfume com cheiro de limpeza. Um perfume, assim, muito, muito, realmente, com esse toque almiscarado. O almiscar é do início ao fim. Não é uma fragrância de grandes evoluções, tá, pessoal? Já adianto isso para vocês também. Não é uma fragrância que mude muito ou que evolua muito na pele, não. Esse âmbar traz esse toque de aconchego, de segunda pele, mas não é aquele âmbar, num sentido de perfume, tipo, nas Cences, que tem muito âmbar também. Não é nessa linha, assim, não. Ele é um âmbar que vem só dar um redondinho junto com o amadeirado. Então, que traz esse toque aconchegante para essa fragrância, que é bem como eu sinto ele. Então, a gente sente também esse atalcado da Iris. Eu sinto um toque verdinho nele, como eu comentei com vocês também. Não é um perfume de grandes evoluções, de grandes mudanças. Ele tende mais a ser linear. As notinhas vão mudando um pouquinho a intensidade, mas numa vibe mais de linearidade. Não é aquela fragrância que começa de um jeito e fica totalmente diferente. Como a gente conhece algumas, né? Esse não. Esse, ele é um perfume que não evolui tanto, não muda muito. A Iris também a gente a sente logo de cara. É um perfume que teve um desempenho bem legal na minha pele, por ter essa proposta, uma escarada. Ele projetou na minha pele mais de uma hora, ali perto de uma hora e meia, e fixou mais de seis horas. Então, eu achei, pra proposta dele, um desempenho super bacana, super legal. E ele projeta bem, a gente sente, sim, essa linha, esse atoque de aconchego. Quem vai gostar dele? Por exemplo, quem gosta do Glamour Love Me, que é um perfume segundo a pele, pele cheirosa, que tu percebe, assim, com muita delicadeza, é nessa linha que ele vai. Mas tem uma fragrância que ele é, como é que eu vou dizer, ele é um dupe, né? Que é como se fosse, assim, um irmão. Irmão de sangue, super próximo, assim, de sangue de pai e de mãe, irmão mesmo. Eu diria que gêmeo, tá? Ele é gêmeo do, tô falando do Chance, o Tendré, da Chanel, que é um dos meus favoritos da vida. E com o dólar nas alturas, né? Eu segurei, parei praticamente de usar ele. Olha só onde tá o meu. O meu já é bem antiguinho, a minha versão é a EDT, e foi a versão que eu achei ele mais parecido, tá? Com a EDT. O EDT não muda tanta coisa, mas ele é um pouquinho mais fechadinho. Esse aqui eu acho ele um pouquinho mais aberto, o cítrico dele a gente sente mais. Então é um perfume com cítrico levemente adocicado. Os dois são perfumes florais, frutados. Deixa eu te contar as notas que tem no Chance, o Tendré, pra vocês entenderem do que que eu tô falando e que não é coisa da minha cabeça. Sintam as notas do Chance do Tendré. Ele tem nota de topo, marmelo e toranja, as mesmas, tá? Do Symbol for a Lady. Notas de coração, Jacinto e Jasmine. No Symbol tem a íris, consta como nota de coração junto. E no fundo do Chance do Tendré, almíscar, íris, cedro da Virgínia e âmbar. Então as notas são idênticas, são iguais. Eles são sim irmãos gêmeos. É uma ótima dica pra quem não quer investir no Chanel, não pode investir agora. Ou tá que nem eu que tá segurando pra usar, ficar com pena de gastar com o dólar nas alturas como tá, né? Que tá super alto o preço de um Chanel agora. Então vale super a pena sim o investimento. Ele é mais similar do que o incandescense da Avon, aquele rosinha. Eu tenho incandescense também, gosto muito de usar. Acho que o valor dele é super justo pelo que ele entrega. Só que eu sinto no incandescense, na evolução eles vão mudando. A saída do incandescense é extremamente similar ao Chance do Tendré. Só que esse aqui, ele fica mais o tempo todo a similaridade dele presente. E no incandescense, mais na saída. Ele dá uma evoluidinha e quando ele evolui, eles vão pra caminhos meio diferentes. E esse aqui, não. Ele fica com a evolução bem similar ao Chance. O Chance, claro, não tem essa saída alcoólica, né? Que a gente tem numa arena de Bourbon. Então, ele tem esse toque verde também. Ele é um perfume que também traz esse aconchego segundo a pele. São praticamente iguais. São fragrâncias extremamente similares. Então se tu gosta de um, com certeza tu vai amar o outro. Eu vou usar muito o meu símbolo no lugar do meu Chance também. Pra conseguir dar uma poupadinha no meu Chance. Mas ele tem muita qualidade também, tá pessoal? Muita qualidade mesmo. Mas são extremamente similares. São perfumes excelentes pra dar de presente. É um perfume muito difícil de desagradar. Pra dar pra uma adolescente também. Se tu quer presente alguém, sem medo de errar. É uma excelente opção. E é um perfume que fica perfeito na primavera, no verão, no outono também. No inverno, tu pode tranquilamente usar. Eu tenho usado ele. Mas ele não é aquele perfume marcante, sabe? Que vai se destacar no frio. Não. Ele não vai ter aquele nota de destaque. Mas é um perfume extremamente versátil. Pra quem procura também um perfume pra trabalhar. Que não agrida as pessoas na volta. Que não seja um perfume invasivo. Que tu possa usar num escritório. Tu pode usar também agora de home office. Que vai te trazer super aquela sensação de aconchego. Ele é excelente pra isso. Eu vou usar muito o meu perfume. Eu amei adquirir ele. Comprei totalmente a cegas. E com certeza valeu muito a pena. Eu já tinha escutado falar que ele tinha essa similaridade. E realmente, pessoal. Podem comprar sem medo. Também não é água de chuchu. Não é super fraquinho. Ele tem um desempenho bem legal na pele. Quem já conhece, me conta aqui nos comentários. O que achou dele. Eu tô simplesmente apaixonada e encantada. Ele é maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam dele. Um beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.